A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O término da obra que é uma coisa, agora partes da obra ficarem prontas, disponíveis, de forma definitiva, a 100%, são em breve. São em breve. Portanto, quando se diz que a obra vai ficar pronta, parece que ela só vai se poder usar todos aqueles miolos que ali estão em Abril. Não é isso que foi aqui trazido à reunião de câmara. O que foi trazido é, digamos, o último detalhe. O último detalhe termina em Abril. Até lá vão ficar prontas muitos espaços, conforme eu referi, e vai ser uma realidade. E quer significar também que já vamos, obviamente, usar estes espaços para o Natal e, portanto, vamos poder fazer já um conjunto de iniciativas natalícias, já para este Natal, que nós merecemos todos e, portanto, vai ser possível. Mal era que a obra fosse entregue só quando a última árvore, utilizando a expressão do seu presidente da câmara, quando a última árvore fosse colocada. Obviamente que a obra, até pela sua extensão, permitirá que vá sendo entregue ou os espaços sejam devolvidos aos famalicenses, à medida que sejam concluídas as obras em cada um desses tempos e locais. Tranquiliza, não é a mim, tranquiliza-nos a todos famalicenses, saber que estes espaços vão ser devolvidos o mais breve possível. Agora, uma circunstância é evidente e é inalterável. A conclusão destas obras está programada para abril de 2022. Tememos que, no futuro, querem revisões de preço, querem trabalhos a mais, este assunto ainda não esteja acabado. E, provavelmente, vai acabar mal para os famalicenses e para o erário público. Mas cá estamos, desde hoje e desde há muito tempo, a defender estes pontos, a defender o comércio local, a defender os habitantes do centro urbano e, traduzindo aqui nas reuniões de câmara, aquilo que é o sentimento popular. Não somos contra obras, mas gostamos muito de obras perfeitamente definidas, projetadas, planeadas e atempadas. As revisões de preços, como sabem, são estabelecidas pelo governo. Os índices que têm a ver com materiais, mandobras, etc., são revistos todos os anos e saem uma portaria relativamente às revisões de preços. Isso é formal. No que concerne, digamos, a outras variáveis, neste momento não as temos. Nada nos foi pedido até à data. Se o for, teremos que, obviamente, analisar, como sempre analisámos. Como sempre analisámos todas as obras, desde sempre. E, portanto, se há trabalhos a mais, temos que os pagar, como é óbvio. Isso aí, se são trabalhos a mais, compreendemos todos que temos que o pagar. Fomos nós que o precisamos fazer. Portanto, mas neste momento não está nada estabelecido quanto algum tipo de pagamento a crescer, digamos, ao orçamento inicial.